Dando continuidade a nossas aulas sobre o código de capacitores, a gente vai dar aqui, né, prosseguir aqui com o terceiro tipo de capacitor mais comum que costumamos utilizar em circuitos eletrônicos, que nesse caso é o capacitor eletrolítico. Na última aula, né, eu falei pra vocês sobre o capacitor de cerâmica e o de poliéster, e agora nessa segunda aula, nesse segundo momento, nós vamos estar vendo o capacitor eletrolítico, né, como é feita a sua construção, como é que ele funciona e como identificar os valores de capacitância nesse tipo de capacitor. Então, gente, como eu tinha adiantado pra vocês, né, quando a gente falou sobre os dois primeiros tipos de capacitores, que foi o de cerâmica e o de poliéster, eu tinha falado pra vocês que eles são tipos de componentes que são apolares, né. Então, esse tipo de capacitor aqui, que a gente tá vendo agora, que é o eletrolítico, ele já é diferente, ele é um capacitor polarizado. Então, você tem que ficar atento, né, aos terminais dele, então, porque ele vai ter um terminal positivo e um negativo. E na hora que você for ligar ele num circuito, você não vai poder ligar de qualquer forma. A gente vai ter que ligar na tensão, o polo positivo na parte da tensão da fonte positiva, né, e a negativa na parte negativa. Se você ligar esse circuito aí de qualquer forma e ocorreu de você errar a polarização, com certeza esse capacitor vai ser danificado. Então, eles são capacitores que a gente vai usar apenas em corrente contínua, né, e se você utilizar ele em corrente alternada, vai ocorrer a questão que ele vai ser polarizado das duas formas, então, vai acabar danificando. Então, é um tipo de capacitor que só se usa em corrente contínua. E as informações que a gente precisa saber sobre ele, né, que é o valor da capacitância, ele vem impresso na sua cartinha plástica, né, que é essa plástica, essa capa que envolve o dispositivo. Ele vem escrito qual é o valor da capacitância e qual a tensão máxima é que ele suporta. Então, nessa imagem que eu trouxe pra vocês, a gente pode identificar, né, algum desses tipos de capacitores, onde a gente vai ter aí os terminais, né, e observem que sempre a perninha maior do capacitor vai ser o polo positivo e a menorzinha o polo negativo. Então, quando você pegar um capacitor e for ligar no circuito, você vai ter que ficar atento à polarização. Outra coisa também que a gente pode usar pra identificar a polarização dele é a faixazinha de cor diferente. Então, vejam esse primeiro, né, que é um capacitor azul. Ele tem a capazinha, a capa plástica dele é azul, mas ele tem essa faixa aí pretinha do lado. Então, essa faixa preta vai sair notificando qual é o polo negativo dele. Já no segundo e no terceiro, né, os capacitores, a capa plástica é preta, e vem uma faixazinha cinza, né, meia cinza, meia branca, que é o que tá identificando o polo negativo. Então, sempre a faixazinha que vem desenhada, uma faixa de cor que vem impressa na capa do capacitor, ele vai tá identificando muita gente polo negativo. Então, tem que ter muito cuidado na hora de adicionar um capacitor em um circuito eletrônico. Então, porque inverter a polarização pode ser perigoso, já que o capacitor, ele corre o risco de sofrer danos e até mesmo explodir. Mesmo em condições que seriam adequados para esse funcionamento na polarização correta. Então, tem que ficar muito atento, porque geralmente acontece muito esse tipo de acidente, porque a pessoa não fica atenta e liga o capacitor de qualquer forma, né, e tem que ficar atenta a questão da polaridade. Eu trouxe essa imagem pra vocês, pra vocês olharem como é o aspecto construtivo do capacitor eletrolítico. Vejam que ele tem, assim, uma aparência, né, de uma pilha. Então, parece muito com uma pilha, né, as pilhas que a gente utiliza em alguns equipamentos eletrônicos. Então, gente, se a gente conseguisse ver internamente, ele é feito dessa maneira. Várias faixas, né, estão aí em forma espiral, estão enrolados. E aí, a gente pode identificar algumas partes dele, né. Então, a gente tem o isolamento de plástico, essa parte de fora. E aí, por dentro, a gente tem as folhas. Então, ali tem um metal, tem alumínio, tem o dielétrico, né, porque sempre a gente vai ter que ter o dielétrico entre as placas, que a gente viu já anteriormente, tem que ter esse isolante. E temos também os terminais, que vai ser esse terminal negativo e o terminal positivo. Então, eu só trouxe mesmo um pouco pra gente ver como é a parte do aspecto construtivo desse tipo de capacitor. Então, esse tipo de capacitor, ele tem, assim, vários tamanhos, né. Geralmente, o valor dessa capacitância, quanto maior for o tamanho dele, o maior vai ser o valor da sua capacitância, né. E, além disso, vocês vão ter que ficar atentos. Quanto maiores for os capacitores, vocês têm que ter mais atenção na hora de manusear. Lembrando sempre a questão da polaridade, como eu falei anteriormente, que se você ligar esse capacitor de forma errada, não se atentando à polaridade dele, pode acontecer uma explosão. E aí, se o capacitor for um capacitor grande, né, com alta capacitância, pode acontecer até uma tragédia, né. Imagina uma explosão em um capacitor com capacitância grande, um capacitor enorme. Então, ele fica muito atento. Então, eu trouxe aí pra vocês essa imagem, né, de vocês verem o tamanho que tem os capacitores, também enormes, bem pequenininhos, né, vendo na escala aí. E também, volto a dizer que esses capacitores, ele vem indicando qual o valor da tensão máxima que ele vai suportar. Qual a tensão que você pode ligar pra garantir a isolação do dielétrico e também manter o funcionamento dispositivo. Então, aqui nesse primeiro, a gente tem uma tensão aí de 25 volts. No segundo, a gente vai ter uma tensão de 200 volts. Ele vai suportar. Na terceira, a gente tem 150 e por aí por diante. Então, esse tipo de capacitor, ele vem sempre especificando o valor da capacitância, certo? E o valor também da tensão máxima que ele suporta. Então, aqui, por exemplo, a gente pode olhar aqui no segundo, no pretinho. Do lado onde tá circulado aí vermelho, também tem um valor. Qual o valor dessa capacitância dele? Ele tem uma capacitância de 220 microfarb. E tem uma tensão, ele suporta uma tensão máxima de 200 volts. Então, fica mais fácil, né? Esse tipo de capacitor, pelo fato dele ser maior um pouquinho que o cerâmico, é possível a gente estar escrevendo os valores da capacitância e da tensão máxima. Como eu falei anteriormente, e volto a frisar, a gente tem que sempre estar atento à tensão máxima que o capacitor suporta. Então, olhando ali pela imagem que eu trouxe aqui abaixo, nós podemos identificar que esse capacitor, ele vem impresso nele, o valor da sua tensão máxima. E, além disso, vem também falando o valor da capacitância. Então, nesse caso aí, ele tá dizendo que a tensão ali, que ele suporta uma tensão de 16 volts, a tensão máxima. Então, ela não significa que ele sempre vai estar em 16 volts, né? Ele pode ser ligado a menos, né? E aí, a gente tem que ficar atento pra não ligar uma tensão a mais que esse valor. Se a gente colocar uma tensão de 5 volts, ele vai ficar com 5 volts de tensão. E se você colocar um de 16, ele vai estar no limite. E passando desse valor aí, ele fatalmente vai vazar ou vai explodir. Mas, na frente, a gente vai ver uma imagem que vocês vão ver como é que um capacitor fica. Quando você liga ele em uma tensão maior do que a tensão máxima especificada no capacitor. Então, tem que ficar muito atento a esse valor. Então, e outra coisa que vem dizendo aí, né? A maior capacitância dele é esse 13.300 microfarad. É o valor da capacitância dele. Então, é mais simples a leitura desse tipo de capacitor, né? Porque ele já vem bem expresso, bem impresso no capacitor. E a gente não tem dúvidas sobre esses valores. Então, veja nessa imagem que eu trouxe pra vocês, né? Eu falei que anteriormente eu vou mostrar a imagem a vocês como é que o capacitor fica. No caso de você ligar o mesmo em uma tensão superior, que é a tensão máxima que ele suporta. Então, voltando a dizer, é importantíssimo a gente, na hora de polarizar um capacitor, ou ficar atento, né? Ao valor da tensão que ele suporta. Porque em caso de sobreaquecer, ele esquenta mesmo. Já aconteceu várias vezes comigo, assim, em laboratório. A gente não ficar atento a essa questão e o capacitor esquentar de uma tal maneira que a gente não conseguir nem tirar do circuito, de tal quente que ele fica. Aí ele começa a inflar. Ele fica tipo incha, né? Porque ele quer aliviar a pressão interna. Por causa da temperatura que sobe muito, ele fica muito. Eu tô com a pressão interna muito, muito grande. E aí acaba que fica, tipo, ele infla, né? Fica inchado. Então, vejam aí nessa figura que eu tô trazendo pra vocês a diferença de um capacitor normal, né? Ele não foi, não tá, não foi comprometido. E a segunda, que é a direita aí, é um capacitor que o chanfro de segurança ele foi inflado por condições impróprias de trabalho. Então, vamos ficar atentos. Quando a gente vai no laboratório, pra vocês não ligarem esses capacitores de qualquer forma. Então, fiquem bem atentos. A simbologia desse tipo de capacitor, eu trouxe aí pra vocês como é que a gente simboliza um capacitor em um circuito elétrico. Então, ele tem várias maneiras, né? O capacitor geral, a gente usa esse primeiro aí. São dois traços. Ele tá simplificando aí, que seriam duas placas paralelas, né? O outro, do lado, a gente tem um capacitor variável. Sempre que aí você tiver um componente que seja variável, ele vai tá sendo apesar dessa forma. Com esse tracinho aí, corta no meio essa setinha. Então, o resistor e o indutor também vai ser da mesma forma. Ele é um tipo, esse aí é um simbolismo, simboliza um capacitor variável. E o capacitor eletrolítico, ele tem uma simbologia um pouco diferente, que é já esse desenho baixo, né? O terceiro. Então, você tem aqui uma barrinha e a outra barrinha mais larguinha. E esse outro é um símbolo que também era usado antigamente, que hoje não se usa mais, certo? Então, são esses prováveis simbologias que a gente pode usar quando a gente estiver desenhando um circuito, né? Como é que ele pode simbolizar um capacitor? Então, a gente viu até o momento esses capacitores, né? Que vimos até agora, são capacitores mais usados em circuitos eletrônicos, né? Circuitos menores. Mas aí eu trouxe pra vocês essa imagem, pra gente ver também que existem capacitores de potência, né? Que vão ser usados em cargas maiores, né? Não é um circuitozinho tão básico, como a gente costuma ver, de circuitos eletrônicos. Então, eu trouxe essa imagem aí pra vocês. E essa primeira imagem, também a gente conhece como um banco de capacitor, né? E o que é um banco de capacitor? Pra que serve o banco de capacitor? Esse banco de capacitor é muito usado em projetos que fazem o fator de... Correção do fator de potência, né? Geralmente, em lugares onde tem muita indústria, onde existem muitos motores ligados, você tem que fazer esse tipo de interferência, que é fazer a correção do fator de potência. Pela questão da potência reativa, que é lançado no sistema elétrico, né? E que aí seria prejuízo pra concessionária. Então, a empresa vai ter que estar fazendo esse tipo de correção do fator de potência. E é usado aí, então, os capacitores de potência, né? Que são conhecidos, no caso, como um banco de capacitores. Isso vocês vão estar estudando mais na frente. O que é esse fator de potência, como é que acontece, como é que faz esse tipo de correção, usando o banco de capacitor. Então, é isso. Bem, então, chegamos ao fim de mais uma aula, né? Essa aula não foi tão extensa, ela foi um pouco mais curta, porque ficou só faltando falar um pouco sobre esse tipo de capacitor, né? Mas, na próxima aula, acredito que vai ser um pouquinho mais extensa, porque a gente vai estar vendo como é que é feita a associação de capacitores, ok? Então, até a próxima aula.